Nós vamos falar agora sobre julgamento do Robinho. O STJ julga nesta quarta-feira se Robinho pode cumprir pena no Brasil. O ex-jogador foi condenado em Roma a nove anos de prisão por estupro coletivo e a corte vai analisar o pedido da justiça italiana de homologação da sentença, mas não haverá novo julgamento. O caso será analisado pela corte especial, composta por 15 ministros, sendo que apenas três são mulheres e uma, a presidente Maria Tereza de Assis Moura, só vota em caso de empate. Está aí o caso do Robinho, que será julgado no STJ. Delegado Palumbo. Pena é pena, tem que ser cumprida. Essa é a minha opinião. Não importa se cometeu crime aqui, na China ou na Lua. Fez um mal, cometeu um crime e ele tem que cumprir a pena aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Não importa se é celebridade, se é rico, se é pobre, se é branco ou se é preto. A lei foi feita para todos. E aí, Pepe? Esse é um ponto importante. O Brasil, nesse julgamento do STJ, também vai estar em jogo se o Brasil é um país sério ou não. Espero que o STJ julgue e o Robinho faça com que ele cumpra a pena do Brasil. É bom lembrar que esse cumprimento da pena do julgamento no exterior é por conta de um tratado, de um acordo que o Brasil tem com a Itália. Então, eu espero que o Robinho cumpra a pena desse grave crime que ele foi condenado na Itália. E aí, Manu? O que eu achei mais bizarro é que o Robinho agora está dando declarações e está dizendo que ele foi condenado por culpa do racismo na Itália. Ou seja, o cara se envolve numa situação, tem áudios, tem todos os elementos lá probatórios, não consegue ser absolvido e ainda quer jogar uma pauta identitária no meio para tentar se defender. Mas talvez seja porque aqui no Brasil tem muita gente que defende esse tipo de pauta, né? Então, ele vai ser abraçado por muitos por causa dessa desculpa, que eu também não concordo com ele. Não, vai ser assim. Não está se abraçado por mim até agora. Na hora que ele começar a falar, você vai ver se não vai ser abraçado por um determinado viés político-ideológico. Vai ter muita gente que usa isso. Mas aí tem uma questão interessante, cara, que os identitaristas vão brigar entre si, porque é questão do negro com questão da mulher. Eles acabam defendendo o que é importante no viés deles. Se ele for de um viés tal, ele vai ser defendido. Se não for, não vai. É assim que funciona aqui no Brasil, lamentavelmente. Porque se ele falar isso aí na Europa, vai falar e vai... Aí não vai acontecer nada. A reputação tem uma causa tão importante como o racismo ser jogada aí. Pois é, exatamente isso, mano. Como se isso justificasse... Parece que é uma carta, né? É um super trunfo. Sabe, vocês lembram do super trunfo? Lembro. Você tira ali uma carta coringa que resolve qualquer coisa. E é uma postura que acaba sendo contraproducente para a causa do combate ao racismo. Porque tem gente que sofre racismo de verdade, né? Exatamente. Nesse caso, ele foi condenado não por nenhuma questão envolvendo raça, mas porque ele tem áudios, depoimentos, de que ele abusou de uma mulher que estava sem condições de discernir um ato sexual com outros homens, inclusive. Não é só estupro, não. É estupro coletivo. Acho que um dos crimes mais bárbaros que a gente pode ter existindo na nossa humanidade é esse do estupro coletivo, né, Palombo? É, agora eu não sei se nesse estupro coletivo tinha condenados brancos também, né? É, tem isso. Como é que agora ele chega aqui no Brasil com essa tese para tentar angariar aí a defesa de parte de pessoas? É isso que eu estou querendo dizer e concordo com o Mano. Você jogar isso aí na mídia, para mim, é falta de noção total. Agora ele...